Música Mulher as loucuras de amor que fiz por você Foi tudo em momentos felizes que passei com você E hoje você diz que eu não presto e que vai me deixar Que sendo um montão de bobagens eu não vou me escutar Mulher as loucuras de amor que fiz por você Foi tudo em momentos felizes que passei com você Uou, uou, menina, por que tu faz assim? Dizendo pra tuas amigas que não gostam de mim Uou, uou, menina, por que tu faz assim? Dizendo pra tuas amigas que não gostam de mim Aquele amor que eu te dei Eu vou te levar Na vida eu só quero alguém Saiba me amar Mulher as loucuras de amor que fiz por você Foi tudo em momentos felizes que passei com você E hoje você diz que eu não presto e que vai me deixar Que sendo um montão de bobagens eu não vou me escutar Uou, uou, menina, por que tu faz assim? Dizendo pra tuas amigas que não gostam de mim Uou, uou, menina, por que tu faz assim? Dizendo pra tuas amigas que não gostam de mim Aquele amor que eu te dei Eu vou deletar Aquele amor que eu te dei Eu vou deletar Aquele amor que eu te dei Eu vou deletar Aquele amor que eu te dei Eu vou deletar Aquele amor que eu te dei, eu vou te lembrar Aquele amor que eu te dei, eu vou te lembrar Aquele amor que eu te dei, eu vou te lembrar Você me fez chorar E eu não sei porquê Só sei dizer que o amor existe em mim O amor existe em mim Existe sim Escute bem se eu não senti isso Tanto amor por você Da sua vida eu já teria saído Você pode dizer que eu não tenho razão Me deixar na solidão Eu não deixo de te amar Eu não deixo de te amar Eu não deixo de te amar Você me fez chorar E eu não sei porquê Só sei dizer que o amor existe em mim O amor existe em mim Existe sim Escute bem se eu não senti isso Tanto amor por você Da sua vida eu já teria saído Você pode dizer que eu não tenho razão Me deixar na solidão Eu não deixo de te amar Você pode dizer que eu não tenho razão Me deixar na solidão Eu não deixo de te amar Você pode dizer que eu não tenho razão Você pode dizer que eu não tenho razão Me deixar na solidão Eu não deixo de te amar Raios do sol Brilhos da lua Oh meu amor Ah onde estou Saudade sua Oh meu amor Ah onde estou Saudade sua Seu corpo molhado Teu sorriso lindo Teus olhos azuis Teus cabelos longos Teus ombros caindo Teus olhos azuis Teus cabelos longos Teus ombros caindo Teu corpo é sexo Por você eu sinto desejo Me leva pra cama Vem meu amor Matar meu desejo Me leva pra cama Vem meu amor Matar meu desejo Raios do sol Raios do sol Brilhos da lua Oh meu amor Oh meu amor Raios do sol 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 Tô tomando todas na mesa de um bar Só saio daqui quando você voltar Vem, só tenho gassom pra me consolar Já amanheceu e o bar já vai fechar Só saio daqui quando você voltar Música Segura, menininha, que eu vou cantar É um forró gostoso pra você se balançar Segura, menininha, que eu vou cantar É um forró gostoso pra você se balançar Eu vou cantando e você vai balançar É cabrando bem assim até o dia clarear Eu vou cantando e você vai balançando É quebrando bem assim até o dia clarear É quebra, menininha, é quebra assim Rebola, menininha, rebola assim Vai requebrando, rebolando bem assim É desse jeito que a galera quer olhar Vai requebrando, rebolando bem assim Ligeirinho, ligeirinho, que é pra você mostrar O fundo da calcinha quando a saia balançar 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 Segura, menininha, que eu vou cantar É um forró gostoso pra você se balançar Segura, menininha, que eu vou cantar É um forró gostoso pra você se balançar Eu vou cantando e você vai balançar Rebalando bem assim até o dia clarear Eu vou cantando e você vai balançar Rebalando bem assim até o dia clarear Rebola, menininha, rebola assim Requebra, menininha, requebra assim Vai requebrando, rebolando bem assim É desse jeito que a galera quer olhar Vai requebrando, rebolando bem assim Ligeirinho, ligeirinho, que é pra você mostrar O fundo da calcinha quando a saia balançar O fundo da calcinha, quando a saia balançar Segura meu amigo céu, aquele abraço Legenda por Sônia Ruberti